e sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão diária aqui no canal Júlio Lobo hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre algo que eu gosto muito de falar eu já fiz um tema semelhante a esse no sobrevivencialismo e já fiz um tema semelhante a este neste mesmo canal contudo eu acabei apagando o vídeo porque eu gostaria de abordar ele com mais estruturação e não tive tempo para estruturar o melhor então eu pensei poxa vida dele tem um conteúdo que era importante que era o que poderia é causar reflexões legais então vou refazê-lo né talvez de uma forma um pouco diferente agora bom como no título eu já coloquei aí né o seu vocabulário ele dita o seu futuro porque porque eu acredito em grande parte que a sua realidade ela é construída a partir do do que você tem como como ferramenta de articulação semântica olha que interessante é muitas vezes o mundo a sua volta ele vai ser descrito com as palavras que você conhece certo então se você tem um repertório pequeno de palavras o mundo ele é visto de uma maneira muito franzina uma maneira muito simplista porque ele faltam palavras suficientes para você então começar a estruturar seu pensamento e a realidade a sua volta assim como se você hoje por exemplo conhece somente um idioma a sua visão de mundo restringe-se a um número muito pequeno de palavras e de ímpeto semântico também isso significa que quanto menos palavras você conhece mais simplista é a realidade a sua volta e isso então começa a gerar uma série de problemas as suas problemas não condições associadas a esta situação e veja quando você é simplifica a realidade a sua volta porque você não tem palavras suficientes para descrever eventos mais complexos de uma forma mais complexa você então começa a construir decisões simplistas e se rodear de pessoas simplistas opa olha só que interessante esse papo né vamos lá é quando você vou começar a exemplificar aqui tá eu vou puxar para o lado psicológico primeiro um dos grandes causadores de ansiedade que nós temos é a não nomeação de sentimentos e significa o que muitas vezes a pessoa ela não consegue determinar a causa da angústia dela ela está com uma coisa no peito com um negócio na uma bola na garganta mas ela não consegue de fato no nomeada onde tá vindo isso para onde está indo e porque que ela tá sentindo esse negócio e muitas vezes o sentimento não nomeado é aquele que causa a maior parte do sofrimento na maioria dos pacientes que a gente pode encontrar no ambiente clínico então como é que você consegue nomear aquilo que não está nomeado né como é que você consegue entender o que tá dentro de você e e solucionar essa essa sensação de desconforto que você não sabe de onde vem simples falando mais aprendendo a se comunicar com mais eficiência quando você entende que os seus sentimentos é compostos eles são compostos por uma paleta de características muito gigantescas você começa a entender que nem tudo pode ser definido com as palavras que você tem exemplo imaginemos que deixa eu tomar um café esse café não tá bom tem alguma coisa estranha enfim não vou tomar mais esse café vamos lá agora vai ficar ruim a vai ficar ruim a minha reflexão matinal sem o meu café mas continuemos é como eu já disse em alguns momentos em outros canais aqui também né quando você está é por exemplo chateado é diferente de você estar entristecido é diferente de você estar em luto é diferente de você estar abalado ou chocado você tem diferentes palavras que descrevem descrevem um degradê de intensidades diferentes então tristeza né a categoria tristeza ela pode ser segmentada em uma enormidade de palavras e quanto mais específica for a sua definição daquele sentimento mais fácil será você lidar com a angústia que ele traz olha que interessante então por exemplo a imaginamos que agora se acordou segunda-feira de manhã pá hoje a cara já tô sem saco tá mas o que que é estar sem saco vamos escrutinar isso não o que que é realmente tá sem saco é estar entediado é estar receoso pelo andamento da semana é estar cansado de encontrar os mesmos desafios semanalmente o que que é estar sem saco percebe que quando você começa a olhar para essas divagações simplistas com uma maneira mais aprofundada você começa a entender o seu funcionamento psicodinâmico obrigado vitor valeu pela força então é o funcionamento psicodinâmico nada mais é do que a maneira como seu motor gira tá só para você entender psicodinâmica dinâmica da mente ok então quando você consegue entender como a sua mente funciona você tem maior controle dos seus pensamentos e por fim você consegue criar uma realidade mais favorável para você e tudo isso por conta do que da nomeação dos seus sentimentos e da forma como você funciona isso eu tô falando só nível individual né então veja só quanto quanto maior o seu vocabulário quanto maior a sua expertise em compreender palavras e o que elas significam mais clareza sobre a sua mente você terá olha só isso já para mim vale grande parte do investimento né depois disso nós quando nós vamos para o âmbito social por exemplo você também vai ter algumas não sociais não social não vamos pensar em projeção de mundo tá o mundo ele é o que você vê certo existem pessoas que acham que o mundo é horrível porque porque elas só assistem noticiários de violência aqueles noticiários né que passam na tv ela só vê as notícias das manchetes das tragédias e ela vai lentamente construindo um viés negativo para o mundo certo muitas vezes quando você não tem um repertório de vocabulário quando você não tem uma grande quantidade de palavras a seu dispor você fica restrito a meios de comunicação mais simplistas os meios de comunicação mais simplistas são aqueles que geralmente são dotados de um discurso muito populista e muito alarmista que são como esses aí os jornais que eu acabei de dizer então olha só que interessante muitas vezes pessoas que têm um vocabulário mais simplista e uma visão mais simplista de mundo acabam interpretando o mundo como um ambiente cruel e gigantesco que pode destruir a humanidade o tempo todo porque porque eles falta ferramentas para olhar os outros lados do mundo né eu sempre digo para as pessoas que sim estamos sempre preparados para um possível colapso do mundo recentemente fiz um vídeo do porque eu acho que o mundo vai a nossa cultura vai acabar mas isso não significa que eu acredite que estamos vivendo um apocalipse precisamos ficar com medo de tudo porque estamos vivendo no melhor período que a humanidade já viveu ao menos nesses últimos anos então temos que entender que expandir a sua visão é importante e aí me pergunte como você vai expandir a sua visão de mundo se você não desenvolveu em si uma inteligência linguística grande o suficiente para começar a expandir os seus meios de pesquisa porque dificilmente você vai pesquisar outras coisas vai adotar uma postura de pesquisador uma curiosidade ativa se você não construiu isso em você eu não tô dizendo aqui que quem não fez isso é perdedor tá não é isso tô dizendo que você só consegue ampliar a sua visão de mundo quando você desenvolve um mecanismo próprio de pesquisa e você não desenvolve o mecanismo de pesquisa se o estrutural que é a forma como você fala ainda não foi consolidada olha só que interessante então sem um vocabulário adequado primeiro que você está geralmente em sofrimento psíquico porque você não sabe nem sequer nomear o que você está sentindo você limita a construção do seu mundo certo e por fim nós vamos para o último aspecto que o aspecto social dificilmente alguém que fala muito que pesquisa muito que aprofunda os seus pensamentos estará se relacionando com pessoas de pensamento mais superficial olha só que interessante e quando a gente extrapola a questão da fala para a questão social como um todo você vai ver que geralmente isso não é uma regra mas geralmente indivíduos que têm um discurso mais simples acabam tendo uma condição financeira mais simples acabam restringindo as suas experiências sociais para um ambiente mais simples não há nada de errado nisso contudo se você almeja atingir padrões de performance diferentes e se relacionar com pessoas que são acima da média essas pessoas acima da média esperam que você comporte-se como elas ou seja se você vai conversar com um cara que é referência na área de sei lá o que esse cara ele já tem uma estrutura base muito forte tá então provavelmente as pessoas inteligentes ao seu redor e quando eu digo inteligentes eu não tô me referindo somente a potencial de produção de pensamentos tô me referindo pessoas que já se tornaram referência em suas áreas que se construíram como seres de respeito e etc tá essas pessoas geralmente elas possuem um arcabouço de vocabulário muito grande elas possuem uma um dicionário bastante ampliado e uma forma de falar muito clara geralmente indivíduos que são bem-sucedidos falam muito bem não tô dizendo aqui que usam palavras complexas o tempo todo não mas eles conseguem articular o vocabulário deles de uma maneira muito clara para que você consiga entender o que eles têm como mensagem principal então é esse é o grande detalhe da história a forma como você fala dita o quanto você sofre dita como você vê o mundo e inclusive com quem você se relaciona nossa olha só que interessante e agora vem a grande questão né a grande questão é como eu posso ampliar o meu vocabulário como é que eu posso a julho realmente é eu preciso melhorar esse lado como é que eu posso fazer para mim minha comunicação ser melhor bom é primeiro a gente tem que entender que isso é um processo longo tá assim como aprender um idioma aumentar a sua capacidade linguística é um negócio que exige treinamento assim como aumentar sua massa muscular como enfim tudo na vida leva tempo e treinamento e não é diferente na área de capacidade linguística o que você vai ter que começar a fazer você vai ter que não o que você pode começar a fazer é primeiramente escolher livros interessantes para você ler isso é uma recomendação que eu sempre dou e por alguma razão é a área que as pessoas mais se boicotam né a leitura ela é uma das maneiras mais interessantes de você expandir a sua inteligência por quê porque você não está só lendo um livro você está conhecendo outro universo quando você pega um autor e lê aquele livro você está lendo a melhor expressão linguística intelectual daquela pessoa você está conhecendo o ápice do potencial daquele escritor naquelas páginas então isso te dá capacidade de entender como ele vê o mundo e quando você conhece visões de mundo diferente das suas você vai saindo da visão dicotômica de que tudo é branco preto de que todo mundo é x ou y então por que é tão importante estimular a leitura porque ela vai te dar essa capacidade você vai conseguir olha que loucura você vai ter acesso a mentes humanas que já morreram inclusive você pode pegar um livro de alguém que já morreu você vai ler aquele livro você vai entender como aquela pessoa pensava o que ela defendia e como ela viu o mundo isso é de valor incrível né então a grande a grande questão é essa o primeiro passo é leitura tá não tem jeito eu sei que muitas vezes pode ser frustrante tem gente que não gosta tem gente que não se sente bem lendo mas como eu sempre digo tudo na vida é uma questão de disciplina não há desculpas para você não ler uma página por dia né então essa regrinha da uma página ela é tão simples cara que poxa vida você para você criar isso é tão simplista né quando você for no banheiro em vez de você ficar no celular fazendo qualquer coisa você deixa você deixar deixa o livro do lado do vaso sanitário quando você sentou no vaso você lê uma página e depois você pega o seu celular se geralmente você for ao banheiro uma vez por dia com uma pessoa saudável ou se você for mais retentivo e for duas vezes uma vez a cada dois dias ainda assim você tem potencial de ler mais ou menos umas 150 páginas no ano o que é alguma coisa já é metade de um livro né já é ao menos se for um livro mais curto já é um livro inteiro que você leu enquanto você tava no banheiro né eu particularmente gosto da ideia de sentar no vaso e ler mas eu acho mais saudável você ler ao deitar então você deitou na sua cama deixou o celular de lado você lê uma página desliga a luz e vai dormir se você estabelece essa rotina você lentamente vai construindo um hábito de leitura e a ideia de uma página ela é uma falácia tá ela é uma mentira porque porque você começa a ler e uma página muitas vezes não é o suficiente porque porque você quer saber o que vai acontecer virando a página e aí você lê duas lê três e quando você vê uma pessoa que nunca leu livros começa a ler aí um livro por ano dois a três livros por ano eu diria que é difícil quantificar porque existem livros bons eles existem livros ruins certo mas é eu diria que se você atingir uma média de quatro a cinco livros lidos por ano você já tá muito bem cara e eu não tô dizendo aqui que a gente tem que se comparar com países né bastante intelectualizados porque aí o tamanho é muito grande e também não entre na pira de ai eu já li 50 livros só nesses meses cara quantidade não é qualidade leia profundamente leia com calma escolha títulos que te interessam né porque eu já vi pessoas que entram nessa pira de não eu vou ler tantos livros eu eu ouço cinco audiolivros por semana e isso muitas vezes não é o caminho mais saudável porque você absorve muito pouco do que você está lendo eu sou daquelas pessoas que quando eu chego num parágrafo difícil né por exemplo agora eu tava lendo o que que eu tava lendo que tava que tava difícil pra caramba caçambola esqueci por completo enfim faz mais ou menos uns dois meses que eu tava lendo um livro do ai caramba não lembro agora eu lembro da capa do livro mas não lembro do livro enfim haviam trechos que eles eram tão profundos e precisavam de uma reflexão tão mais aprimorada que eu parava marcava ali onde eu parei fechava o livro e ficava uns 10 minutos pensando sobre o que eu li por quê? porque eu preciso entender o que eu estou lendo não é só passar o olho né infelizmente a mentalidade de ensino é quase que paleológico que nós temos hoje né que é botar o aluno na cadeira e enfiar conteúdo dentro dele pra ele replicar numa prova faz com que as pessoas vejam tudo como uma competição como uma um sinal de busca por status ou seja o cara não pega o livro porque ele quer aprender sobre o livro ele pega o livro porque ele quer terminar aquele livro ele vê o livro como um desafio e não como uma uma como uma ferramenta de aumento de potencial intelectual né então isso é interessante pra caramba mas enfim ler é o primeiro passo tá e aí agora vamos para o segundo passo que é olha só deixa eu só ver rapidinho aqui o que o nosso amigo falou o Marcos aqui ó Júlio acredito também que o o vívio em abreviar palavras interfere não somente na escrita como na forma de pensar se comunicar apenas para ser mais ágil para quem não quer ler exatamente exatamente Marcos essa que é a grande questão eu já falei isso num vídeo do sobrevivencialismo onde eu explico por que eu não uso palavrões com frequência e eu posso repetir rapidamente aqui palavrões são redutores semânticos certo então você começa a cortar os adjetivos os sentimentos e substituí-los por palavrões então peço desculpas amigos eu vou exemplificar aqui imaginemos que deixa eu pensar num palavrão menos bizonho enfim vamos inventar algo que não seja agressivo para quem ouve para que o YouTube também não me penalize sei lá vamos falar que bagulho é um palavrão tá ô Anderson me passa o bagulho aí cara ô puto cara pega esse bagulho aí pra mim cara nossa olha o que é acontecendo nesse bagulho aqui então aí você começa lentamente a reduzir o seu o seu repertório de palavras para substituí-lo por uma palavra de mais fácil acesso isso vira um vício tá a sua mente ela gosta de atalhos ela gosta dos caminhos mais rápidos ela gosta dos caminhos mais rápidos mas nem sempre esses caminhos mais rápidos são os melhores pra você e por essa palavra ser multipropósito você começa a utilizar ela com muita frequência para tudo que você tem né eu acho que esse problema é que você começa a atrofiar a sua inteligência linguística porque você tá cada vez com vocabulário mais simples isso vira um hábito tão grande que você pode observar talvez você conheça ou já viu pessoas assim que elas basicamente não falam elas só falam palavrões ou que não sejam palavrões tá pode ser forças de expressão como essa que eu falei bagulho treco um negócio ou passa esse negócio aí pra mim esse esse reducionismo semântico ele é muito perigoso porque ele vai atrofiando a sua capacidade de reflexão também nós temos que chamar as coisas pelo que elas são quando você adota a perspectiva de usar uma palavra que pode ser ampliada pra muitas coisas você tá reduzindo o seu potencial isso sempre é perigoso tá então a forma como você fala ela também precisa ser muito monitorada e e quando eu digo monitorada é você tem que desenvolver um senso novamente você tem que não você pode desenvolver um senso de autocrítica bastante interessante onde você avalia como você se comunica quer ver uma maneira legal de você treinar isso ouça os áudios que você envia por whatsapp ou pelo telegram ou pelo signal que seja quando você mandar um áudio pra alguém tá você ouve o seu áudio e veja o quão clara foi a sua mensagem e pense como essa mensagem poderia ter sido enviada de maneira menor ou melhor tá eu geralmente faço isso muita gente fala nossa você tá ouvindo o próprio áudio o cara acha que você sei lá se ama quer ficar ouvindo a sua voz não, não é isso algumas vezes eu tô mandando um áudio aí eu paro aí eu ouço aquele áudio que eu mandei fala cara isso aqui eu posso melhorar ó opa isso aqui também acho legal a gente pode mudar isso aqui também aí eu apago o áudio pra pessoa e mando de novo aí geralmente o que eu falo pra ela ó eu mandei um áudio aqui em cima só que tava muito bagunçado tava tudo desorganizado então vou tentar de novo e eu mando um novo áudio com os aprimoramentos que eu encontrei na minha própria fala então você não vai melhorar a sua forma de discurso se você não aprender a revisar o seu discurso né e hoje nas redes você tem muitas formas como eu disse os áudios de whatsapp são a melhor forma possível todas essas lives que eu faço aqui eu reviso eu reviso não eu escuto e eu tô trabalhando e tô me ouvindo por quê? porque eu quero saber o que eu cometi de erro eu quero saber quais são os pontos que eu não fui claro o suficiente pra que em uma próxima abordagem eu possa melhorar aquela explicação e quando você desenvolve essa soma de disciplinas que é a soma da disciplina da leitura a soma da disciplina na sua fala e uma constante autocrítica do seu desempenho linguístico você começa a se comunicar melhor e aí meus amigos o mundo começa a mudar pra você você vai passar por algumas situações de conflito algumas pessoas eu fui criado durante a minha fase de jovem adulto eu era tirado como arrogante porque eu falava certinho o tempo todo e isso sempre foi muito complicado porque as pessoas com que eu me relacionava tinham um discurso muito simples e aí quando eu vinha falando da forma que deveria ser a forma comum de todos falarem as pessoas falavam assim olha lá o inteligentão já tá ali arrogante falando difícil né e isso custou pra mim o meu círculo social de início eu perdi muitos amigos bom, muitos não eu perdi amigos porque eles achavam que eu era metido só porque eu falava de forma difícil porque eu era o cara que queria ser o inteligente o tempo todo e naturalmente depois dessa cisão com o meu status quo depois dessa cisão com o meu meio social inicial eu comecei a encontrar pessoas que conversavam como eu pessoas que queriam se aprofundar nos temas que queriam dialogar de maneira mais profunda e foi um período de solidão ali onde eu não tinha muitos amigos com quem conversar porque eu quebrei a cultura convencional né eu quebrei a cultura do cara que gosta de futebol que fala bobeiro o dia inteiro e que fica replicando meme de whatsapp eu quebrei essa cultura eu não sou esse cara e isso aconteceu isso de certa forma moldou o meu círculo social só que moldou para melhor teve uma fase difícil né que como eu disse foi a fase onde eu fui exonerado da minha tribo mas logo depois depois eu comecei a conhecer pessoas mais interessantes que me apresentaram meios de desenvolvimento mais interessantes porque geralmente pessoas que são mais claras e tem uma visão de mundo mais definida e que são pessoas que se aprofundam em suas reflexões acabam inevitavelmente em uma capacidade maior a nível social elas acabam ganhando mais dinheiro elas acabam tendo enfim mais amigos de hierarquia alta pessoas que são inteligentes pra caramba que são bem sucedidos em suas áreas e aí aplica-se aquela regra né que o Jim Romm lá fala que você é a média das 5 pessoas mais próximas de você então quando eu comecei a assumir a minha natureza de eu quero ser um bom comunicador porque pra mim essa é a base da existência humana eu comecei a conhecer pessoas que eram muito bacanas e muito bem estruturadas e bem sucedidas em suas áreas e isso elevou o nível do meu pensamento também por quê? porque como eu comecei a me relacionar com pessoas diferentes eu comecei a subir ao nível delas e quando eu digo nível eu não tô aqui categorizando que existem pessoas melhores ou piores eu tô falando só em termos de potencial de ação social eram pessoas que eram empresários bem sucedidos pessoas que foram bem reconhecidas no mundo acadêmico então entenda que dificilmente vou usar um exemplo bobo aqui tá mas dificilmente sei lá você sentaria com Einstein e conseguiria entretê-lo em uma conversa se você não sabe falar direito certo? então se um dia você quisesse sentar com Einstein e trocar uma ideia com ele o primeiro passo é você precisa aprender a se comunicar de uma maneira que seja suficientemente boa pra você atrair o interesse de um grande gênio da humanidade isso é muito difícil de ser feito eu estou muito longe disso mas o objetivo é sempre tentar a gente sempre tem que tentar expandir os nossos horizontes não há nada mais bonito do que um ser humano que sabe o que fala e sabe o peso do que fala hoje nos meios sociais especialmente pela internet nós temos uma vulgarização muito grande do peso das palavras as pessoas estão usando palavras que muitas vezes eram pra ser utilizadas em situações muito específicas e generalizando elas por exemplo a palavra como o fascismo que é uma palavra que hoje em dia está em alta por uma série de pessoas com um viés político estranho essas pessoas elas utilizaram um termo que é muito sério que é o fascismo que é uma forma de funcionamento que causa sofrimento humano que dá limitações à liberdade humana e está atribuindo esse termo a pessoas que tem visões diferentes do dela talvez sejam pessoas com ímpetos fascistas talvez sejam não sei eu não estou nem generalizando e nem especializando aqui mas essas pessoas especificamente quando são chamadas de uma categoria que é tão séria você perde o valor da palavra outro exemplo deixa eu pensar aqui a própria palavra de motivação é uma palavra extremamente prostituída a gente fala hoje em dia tem os coaches motivacionais e tal e isso vulgarizou a palavra você motivar-se olha só quando eu falo motivação talvez se você for um pouco mais sensível você fala assim dá uma sensação se você falar isso de novo droga motivação se você tem essa sensação de rechaça de falar não quero falar disso aí é o sintoma clássico de uma palavra que perdeu a sua semântica verdadeira porque motivar-se ou seja atribuir combustível a divindade interna que é em você para motivar para criar um ímpeto de ação ao ambiente externo é um negócio muito legal quando você motiva uma pessoa quando você se motiva você está incendiando aquela gasolina que o cara tem dentro dele para ele agir sobre o meio e mudar a realidade isso é muito legal mas como foi tão usado de maneira irresponsável essa palavra perdeu o seu efeito as palavras são como feitiços quanto mais você usa menos sobra para você usar vai gastando a mana então eu gosto muito de um termo que eu vi recentemente de uma forma engraçada mas enfim são os wordsmiths ou seja os criadores os ferreiros de palavras você tem que se ver como um ferreiro de palavras ou seja um cara que constrói as palavras de maneira quase artesanal para usá-las da maneira certa no momento certo quando você faz isso você consegue ter um impacto muito grande com as pessoas à sua volta porque você começa a... cara não importa o quão inteligente ou não você seja você reconhece quando uma pessoa tem um discurso impressionante não reconhece? pois é quando você vê uma pessoa falando bonito você fala esse cara esse cara aí deve ser muito inteligente por quê? porque a primeira uma das primeiras formas que uma pessoa te julga é por meio da fala é por meio da linguagem se você chega falando de maneira simplista e rasa você será visto como simplista e raso e não importa o que a sociedade sem preconceitos e sem julgamentos diz pra você as pessoas vão te julgar pelo que você é e pelo que você mostra ser então se você conseguir mesmo que você não tenha dinheiro para se vestir de maneira apropriada e não ser visto como uma pessoa simples em termos de vestimenta a não ser que esse seja o seu objetivo whatever o primeiro passo é você melhorar o seu discurso se você chegar numa reunião dos CEOs da Google vestindo que nem eu aqui agora vestimentas casuais os caras vão te olhar de lado bom, não sei Google é um pouco não tradicional mas enfim se você chegar num ambiente muito formal vestido de uma maneira que está notavelmente simplista demais você será julgado negativamente isso não é preconceito cara, é assim que o mundo roda as pessoas vão julgar você acostume-se com essa concepção e aí cabe a você saber onde você quer ser julgado positivamente e onde você não se importa em ser julgado negativamente assim como como eu bem pontuei aqui inclusive agora lá no Família Lobo a gente passou por uma polêmicasinha por exemplo a Letícia ela não vê problema nenhum das pessoas pensarem menos dela por ela não comer carne ela não tem problema nenhum nisso e ela fala abertamente ela não tem problemas em dizer que ela não come carne que ela está cortando os derivados de leite e tudo mais para ela os impactos que uma pessoa chega e começa a vociferar dizendo que ela tinha que comer isso ou aquilo não há impacta então estou usando minha esposa como exemplo porque é um exemplo muito próximo de mim ela realmente não se importa com isso ela não se importa com os julgamentos negativos já eu me incomodo um pouco mas não necessariamente pela alimentação em si mas sim pela invasão de liberdade individual de cada um eu respeito muito a sua liberdade eu respeito muito o que você faz da sua vida e mesmo que você faça algo muito estúpido assim coisa que eu acho completamente ridícula eu não vou proibir você de fazer isso faça o que você quiser a vida é sua e seja feliz por isso e é isso que me incomoda ali naquele termo mas o que eu estava pontuando aqui o exemplo principal é que aquilo que você fala vai despertar julgamentos para os outros goste ou não goste a forma como você se posiciona vai definir o seu sucesso individual profissional e até mesmo afetivo não ache que você vai impressionar as gatinhas cantando essas músicas trash que nós temos hoje em dia as músicas elas são uma expressão da intelectualidade social tá então vou pontuar isso aí já rapidinho tá Pedro as músicas elas são uma expressão de como a sociedade está estruturada hoje em dia certo geralmente nós produzimos um conteúdo emocional artístico que representa a nossa realidade observe o que de fato a massa está ouvindo hoje em dia o que a massa ouve hoje em dia e eu não estou aqui julgando emocionalmente como um preconceito mas vamos fazer uma análise tá são músicas de estruturação simples músicas geralmente que usam aí três notas ou alguma coisa do gênero né elas não são construídas de forma complexa para poder exprimir o potencial artístico humano não são e as letras naturalmente também são extremamente simplistas algumas vezes a gente nem pode chamar de letra né então as músicas estão mostrando que grande parte da população pensa daquele jeito porque veja quando eu vejo essas músicas eu nem sei quais são as que estão em alta agora mas eu lembro daquela como que era o tchê 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 sei lá aquilo lá né eu vi aquilo eu juro pra você cara quando eu ouvi aquilo me dava uma vergonha é engraçado eu sentia minha face ficar arroborizada eu ficava com vergonha porque é tão bobo é tão primitivo que eu penso caramba cara olha o ponto em que estamos na humanidade isso aqui não deveria ser apreciado isso aqui é uma música primitiva e quando eu digo primitiva não é porque eu não gosto do cara que canta ou dos cara que ouve não eu tô analisando a estrutura dessa música a música em si é estruturada de forma simplista e caramba vivemos num mundo tão complexo a humanidade chegou a níveis de tecnológicos e desenvolvimento tão gigantes que me incomodava eu sentia vergonha de ver um cara fazendo isso e achando bonito mas enfim eu vou voltar agora ao ponto principal já já eu tenho que finalizar porque eu tenho que começar o nosso dia de trabalho aqui também terminando aqui eu começo a gravar o boletim sobrevincialista que vai sair ainda hoje lá no sobrevincialismo tá o Pedro disse o seguinte eu acho isso eu acho que isso não se encaixa na escola muitas vezes ainda mais pois estou nessa idade creio que os adolescentes da minha idade estão indo para esse mundo simplista e não ligam para isso Pedro compreendo mas não se deixe intoxicar não prostitua a sua visão de mundo e verifica e aquilo que é importante para você para se adequar ao meio social onde você está se você me vê falando com um cara simples eu vou estar falando no mesmo discurso que ele quando eu estou conversando com um cara um adolescente eu vou falar exatamente na linguagem dele porque eu preciso me adaptar aos meios para ser para ser de certa forma aceito naquele meio e poder trafegar por ele então é muito engraçado quando eu vou conversar por exemplo com o meu amigo lá que é caseiro da fazenda onde eu acampava em Mato Grosso do Sul cara eu falo de uma maneira muito simples muito simples mesmo porque não há ganho em chegar para ele e ficar balbuciando palavras difíceis não é esse o objetivo da minha interação com ele então ao menos no seu ambiente escolar infelizmente visto que seria um lugar onde você deveria ter que falar direito já que você pode ser excluído socialmente quando você se comunica de forma muito clara joga o jogo deles mas mantenha o seu discurso convencional quando você não está nesse círculo social você trafega pelo meio social onde falar de forma simples é necessário e ao se retirar dele você volta ao seu estado convencional de fala entendeu mas é isso gente eu acho que de maneira geral nós estamos com muitas dificuldades e a maior dificuldade hoje é que o ser humano está vulgarizando o seu meio de comunicação que é a fala ele não está valorizando os discursos são discursos que são muito voláteis geralmente carregados de descontrole emocional quando você vê uma pessoa descontrolada emocionalmente e discursando cuidado essa pessoa está usando a isca de sentimento e não a isca da lógica quando você vê alguém propondo ideias cheio de você vê que uma pessoa está transbordando emoção quando você vê uma pessoa transbordada de emoção falando ela não está falando a nível analítico intelectual racional ela está usando as emoções e muitas vezes essas emoções podem ser muito negativas porque despertam culturas talvez algumas vezes tóxicas e no meio atual em que nós estamos cuidado muitas vezes falar do jeito que nós queremos falar pode ser um sintoma um caminho muito perigoso porque se você for falar o que tem que ser falado você tem que estar pronto para pagar o preço por isso algumas vezes você vai ser interpretado como elitista como arrogante como prepotente como o inteligentão o CDF etc 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 então é um caminho difícil mas para mim é o único caminho que existe e quando eu finalizando aqui como eu disse o seu vocabulário dita o seu futuro poxa vida então vamos aprimorá-lo não é mesmo? estude um pouquinho leia livros legais se relacione com pessoas que tem um patamar de funcionamento um pouco mais elaborado e assim lentamente a sua realidade vai se moldando para isso e você vai se ver no lugar que você quer estar se você sente que é importante isso e não valoriza isso você vai ter problemas sérios no futuro não há nada pior do que alguém que queria estar envolto em um meio intelectual e construir uma vida onde ele está envolto em pessoas que não tem interesse por isso então vida que segue eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão mais a frente eu vou retomar a nossa iniciativa de falar dos ditados populares eu acho que talvez eu consiga fazer isso amanhã já vamos ver eu espero que vocês estejam gostando dessa nossa conversa diária aqui fico por aqui gente um bom dia uma boa tarde uma boa noite nos vemos em breve e valeu e valeu e valeu